O mundo já está pequeno para tanta ingratidão Nosso grande Rui Barbosa escreveu com precisão Que um dia o homem direito ia ter desilusão O homem correto tem vergonha da situação Honesto serve de escada por onde sobe os ladrão Malandro e vigarista são donos da situação Faça bem em vós a vida a classe dos embrulhão Vivei só na Gazimira, vocês vão me dar razão Na mesa de quem trabalha, parta a carne e parta o pão Quem vem vindo e cambalaxo O mundo velho tá bom Fazendeiro e sentiante, lá da banda do sertão Ombro a ombro com os colónios, enche de calor na mão Deixa o couro na lavoura, de café em argodão O homem da sociedade nunca teve coração Nem a dúzia de cartola que leva a partir do leão Quando Deus formou o mundo Ele fez sem distinção O mundo era pra todos Pra viver como o irmão Meia dúzia tomou conta Da carta jogada em mão Nós vivemos em uma terra Onde o povo é cristão O pobre não tem direito Nenhum pedacinho de chão Eu sei que pisei no calo Da turma da oposição Eu sei que a verdade dói Cortar mais do que facão Os meus versos é uma bomba Cada frase é uma explosão Eu no campo de batalha Não preciso pelotão Minha trincheira foi feita Com verdade e com razão Minha trincheira foi feita Minha trincheira foi feita